Há 7 anos em Caicó, a Clínica Fácil volta a ter atendimento de Router e Mapa. Eu conversei com o Rogério Lima, que fala sobre essas novidades e também outros assuntos, outras especialidades que a Clínica Fácil tem para oferecer para você de Caicó e toda a região que precisa de um atendimento médico. Hoje, em particular, eu quero falar de dois exames, Router e Mapa. São dois exames solicitados pelo médico cardiologista para avaliar como é que está a situação cardiológica dos pacientes. Então, você pode ter passado pela Clínica Fácil e ter tido essa solicitação e você pode ter tido essa solicitação de outras clínicas. O que eu quero dizer é que na Clínica Fácil você agora realiza esses dois exames com mais tranquilidade, com agendamento, com programação. Porque antes nós só tínhamos um equipamento, nós fizemos um investimento e hoje temos dois equipamentos para atender melhor a sua necessidade. Tanto na questão de valores acessíveis, como agora com o maior número de agendamentos possível. Rogério, a Clínica Fácil, eu queria que você falasse um pouquinho aí do tempo, né? Que a Clínica Fácil está em Caicó, os investimentos que você tem feito, os atendimentos hoje são diversos, né? Isso faz com que realmente a população do Celidor, quando vem a Caicó, já saiba. Na hora de procurar uma clínica com preço acessível, é a Clínica Fácil. Boa, Rosivan. É muito bom ouvir isso e entender que os pacientes, vocês aí que estão nos ouvindo do outro lado, passam isso pra gente. Esse mesmo feedback que você está nos dando aqui, os pacientes passam pra isso pra gente diariamente, agradecendo o diferencial que a Clínica Fácil tem feito. Tanto nessa questão de quantidade de especialidades, hoje são mais de 30 especialidades na Clínica Fácil. Nós começamos apenas com 6, hoje são mais de 30 especialidades, bem como exames. Então a gente, a ideia é que nós possamos agregar tanto a parte de especialidades, por exemplo, angiologista. Nós não tínhamos angiologista, agora temos. Então você que está precisando aí de um médico angiologista, retirada de varizes, a Clínica Fácil também faz esse procedimento agora. Então bem como as especialidades, também exames. Esse tem sido o nosso diferencial e nos aguardem que vai vir muita novidade por aí também em relação à Clínica Fácil. Já são aí quase 7 anos de Clínica Fácil. E aí também abrimos a nossa unidade de odontologia, que está aí firme e forte também, oferecendo vários tipos de serviços como implante, aparelho ortodôntico, limpeza, clareamento. Então a Clínica Fácil hoje, ela consegue ser completa na assistência à saúde pra você. Transcrição e Legendas por Quintal